olá olá paz de jesus para todos vocês então amores hoje nós vamos estar aqui conferindo o resultado daquele churume que foi feito sem composteira sem ser aquele churume fedorento terrível né eu fiz aí no vídeo passado está no canal é para mostrar para vocês aí o resultado da manutenção que eu dou com aquele churume nas minhas plantas aqui é uma pequena plantação de pimentão de pimenta de tomate cereja de giló uma pequena plantaçãozinha aqui que eu uso esse churume é como manutenção na raiz e o foliar eu uso é aquele de babosa com leite que já está aí no canal também para mim ter em 15 15 dias eu coloco foliar nas folhas é de 8 dia eu coloco a o churume na raiz e o resultado são plantas viçosas com frutos assim maravilhosos né mas sempre a gente sabe que nas hortas não tudo nem tudo é flores acontece assim os imprevistos os bichinhos né que vem é fazer graça olha só esses dias de ontem eu vi que esse pé de pimentão aqui estava bonito viçoso já com frutinhos também amanheceu com as folhas murchas daí eu deu uma observada e vi que era bichinhos comer na raiz dele e estragou ele eu já fiz logo aquele bati logo aquele remédio na raiz aí botei na terra e no chão na raiz dele aquele inseticida que eu faço aí com fumo com álcool essas coisas tá aí no canal também é só vocês conferirem a playlist aí da dos adubos e das inseticida que vocês vão ver né então eu já eu perdi esse pé aí mas os outros estão todos assim bonito com frutos e eu já combati coloquei esse remédio em todos eles né em todos eles aqui foi quebrou quando tem um hortelã pimenta aí então coloquei na raiz dele de todos porque quando você detecta detecta num pé o importante é você já cuidar de combater nos outros pés porque com certeza vai passar horta é assim tem que ficar 24 horas assim no sentido figurado é claro né mas tem que ficar o máximo de tempo dentro da horta prestando atenção ver o que está acontecendo o que está se tem bicho comendo se tem bicho estragando aqui também tem uma outra coisa que é os passarinhos que como os pimentões como as pimenta de cheiro como as pimenta malagueta comem tudo mas isso faz parte da gente que mora aqui no campo porque os bichinhos não planta e a gente tem que plantar para eles olha o resultado desse adubo os tomates cereja são mudas novas mas tudo assim fantástica né tudo com fruto ou floração olha olha o resultado desses adubos orgânico isso aqui são muda de geló estou com 60 muda de geló plantada e não vou mostrar tudo porque senão demora demais mas são mudas novas que eu planto primeiro quando eu faço a covinha para pôr a muda eu faço com esterco bovino com aquele esterco ali ó e daí a manutenção eu dou com os adubos líquidos e é o churume que não é fedorento esse churume não vi gente devido eu usar o no preparo dele os microrganismos do arroz não fica um churume fedorento demais não fica suportável para você trabalhar porque aquele de composteira é terrível não deu conta o que é muito fedorento né mas esse é bom da gente trabalhar com ele então é isso espero que vocês tenham gostado fiquem todos na paz de jesus dá uma conferida aí nas playlists dos adubos dos insecticidas para você ter hortaliças e verduras assim olha tudo bonito ok então é isso fiquem todos na paz de jesus a chegou até aqui no joinha deixa agora por favor